E pôr do Belmond Park, entrou Fire and Safari, quinto pariu do programa. Vai ficando tudo pronto para a partida. Agora sim, atenção, foi dada a partida para o Rosberg Stakes 2021, prova de grupo 2 em Belmond Park. Following C já tirou um correnteiro para B.B.U. da corrente segundo, Fire and Safari, capiça em terceiro, número 2 na manta, um correnteiro, última corda, Goodford, na ponta, Following C, Fire and Safari tomou a segunda, B.B.U. da em terceiro, vão girando a extensa grande curva de Belmond Park, último corrente 2 na manta, Goodford, na ponta, Following C, Joel Rosário no dorso, tem um correnteiro, Fire and Safari, 4 na manta, com Iradio Ortiz Jr., corrente segundo, 3 na manta, cabeça, pescoço, meio corpo, junto, a cerca interna, B.U. da com Luiz Salles, cabeça lá para fora, Goodford com Wayne Lorden, na última colocação, na primeira, segunda metade da extensa grande curva de Belmond Park, na ponta, Following C, tem cabeça, pescoço, Fire and Safari, 4 na segunda, Goodford, avança para fora, B.U. da por dentro, entrando pela reta penal, na ponta, Following C, mantendo um correnteiro, Fire and Safari, 4 na segunda, por dentro da cerca interna, B.U. da em terceiro, por fora, em quarto, corre Goodford, e na ponta, Following C, vai girando, 3, 4, 5, o corpo de vantagem, vai fugindo, prospera, já não perde mais, vai levar o fosso, o Stakes 2021, com enorme facilidade, a Galope não perde mais, exclusão da Fire, não, Following C, Fire and Safari, B.U. da Goodford, vitória firme desse mágico agente, 300 americano, nascendo em Kentucky Handrap, na Quick Flip, por Spain style.